Mas vamos lá, primeiro de tudo, quem faz ads aí? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Eu acho que quem me acompanha, quem é aluno nosso, eu acho que é mais difícil não fazer. Mas a importância do ads. Muita gente não enxerga o quão é importante fazer ads. Se a gente fizer uma análise bem básica, em todos os marketplaces, tem marketplace que você tem 15 anúncios, 15 ofertas na primeira página. Tem marketplace que você tem um pouquinho mais. No Mercado Livre você tem 50 ofertas na primeira página. E aí a gente tem essas mesmas 50 ofertas desde quando existia, sei lá, menos de 100 mil vendedores. E hoje entraram mais de 400 mil empresas durante a pandemia para vender online. E isso não mudou. A gente continua tendo os mesmos números de posições na primeira página porque é um número validado por eles, que envolve usabilidade, conversão e diversas coisas. Então o marketplace não mudou. nenhum deles teve alteração na quantidade de anúncios na primeira página. E aí o ads tem sido cada vez mais importante. Dá para atingir resultados sem ads? Lógico que dá para atingir resultados sem ads. Dá para você atingir fazendo cauda longa, fazendo uma boa análise de mercado, trabalhando o fulfillment da forma certa. Isso dá. Só que o ads, na verdade, ele é um potencializador. Então ele acelera. Eu compartilhei com vocês no ano passado, quando a gente criou a nossa operação, a fabricação, que a gente acelerou em alguns momentos até com 14% de ads. Nós começamos. E aí depois a gente foi descendo isso até chegar em 5%. Mas a gente ficou ali com 7%, um bom tempo, por ser fabricação e ter uma margem maior, a gente naturalmente também trabalhava de uma forma mais agressiva. O que a gente queria fazer com esse efeito? Fazer o Platinum em 110 dias. Era isso que a gente queria. A gente levou a operação de zero a 270 mil reais ali, acho que em menos de quatro meses, quatro, cinco meses. Não me lembro agora certinho a data. Tem até no YouTube nosso. Tem lá uma websériezinha sobre a fabricação. Então assim, era isso que a gente queria. A gente queria acelerar. A gente queria acelerar essa operação. Então assim, quando a gente fala de ads, ele tem o seu papel importante da escala. O que a gente precisa começar a fazer? A gente precisa entender alguns fatores. Vou falar de Mercado Livre, que é o ads mais fácil, é o ads que a galera faz bastante também. Quando eu olho para o Mercado Livre e eu começo tendo um acus não muito bom, principalmente em conta mais nova, porque você não tem tanta relevância. Então toda venda que você está fazendo, ela está sendo empurrada pelo ads. E aí naturalmente, quando você empurra a conta inteira, o resultado da conta inteira com o ads, você acaba gastando mais. Aí você fala ali, beleza, e o que vai regularizando isso? O que vai equilibrando isso? Quando você dá passos como ativar um flex, quando você dá passos como ativar um fulfillment. porque aí você começa a ter mais relevância orgânica também, você começa a equilibrar a quantidade de vendas que acontece na publicidade com a quantidade de vendas que acontece no orgânico. E aí você começa a equilibrar o teu investimento. Nem sempre vai equilibrar só o teu acus, mas quem acompanha a gente sabe também que a nossa análise de custo de publicidade, eu sempre faço sobre todo o faturamento da conta. Então quando eu falo em 10%, você vende 100 mil, é investir 10 mil reais. Quando eu falo em 3%, se você vende 100 mil, é investir 3 mil reais. 3% é um pouco do número mágico que a gente trabalha aqui, embora a gente tenha negócio de clientes que investem 7, eu tenho negócio de clientes que investem 12. E aí naturalmente a gente sempre tenta ficar um pouquinho mais baixo, buscando rentabilidade mais no final. Mas tudo tem a ver com o perfil agressivo, com a particularidade da operação. O Ads também pode te ajudar a validar rapidamente um produto. Se você tem que tomar uma decisão rápida, comprar uma quantidade maior ou não comprar uma quantidade maior, será que se eu mudar o preço, ele vai realmente vender mais como eu imagino para eu poder negociar essa quantidade com o meu fornecedor? Será que se eu comprar 10 produtos por semana e cadastrar 10 produtos por semana, eu vou encontrando mensalmente produtos interessantes para vender e para posicionar os meus anúncios? Então se você tem essas características, você pode usar o Ads, deve usar o Ads na verdade, para você validar de uma forma mais rápida tudo isso. Por quê? Porque você traz uma exposição maior. Se é preço, quando você jogar no Ads, naturalmente você vai ter que vender. Será preço. Se ele puxou ali dentro. Porque ele vai te dar uma exposição maior. Então isso daí é um ponto importante. Por que todo marketplace também anda para o lado do Ads? Ali direto. Assim, pelo mesmo fato, o Google anda pelo lado do Ads. Ele tem muitos acessos, tem muita gente querendo anunciar e aparecer nas primeiras páginas, tem algumas pessoas só que conseguem se posicionar organicamente na primeira página e aí você vende os espaços e você vende o clique. Você cria uma outra fonte de receita para o marketplace para deixar ele mais saudável. Às vezes a gente fica bravo, fala, mas a taxa é muito alta e não sei o quê, mas o marketplace tem um modelo de negócio. Se ele não tiver Ads, se ele não tiver empréstimo para vendedor, por exemplo, e agora a gente tem vários andando para a maquininha, Magalu Maquininha, já há um tempo, Mercado Pago, a Americana se foi para o lado também do AMI, ali dentro, cobrança com QR Code, etc. Se eles não forem para esse lado, a única fonte de receita deles é a comissão. E nem sempre, na maioria das vezes, apenas a comissão não mantém o negócio em pé, porque eles gastam bastante também. Eles investem bastante, eles têm investimento ali dentro. Então, para trazer a venda de um celular, para trazer a venda de um... Tem um monte de categoria que paga a conta do celular, que paga a conta da geladeira, que paga a conta do notebook, ali dentro. Então, o Ads sempre vai ser fomentado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho